E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da PUC 2022 que pergunta pra gente o seguinte, qual é a frequência em hertz do ponteiro das horas de um relógio analógico? E pra gente poder encontrar essa frequência, antes a gente precisa saber do período desse ponteiro. O ponteiro das horas, como o nome já sugere, ele vai marcando pra gente se é uma hora, duas horas e assim por diante. E no relógio analógico, a gente precisa lembrar que o relógio analógico ele começa em 12 e termina em 12, né, pra uma volta completa. Então ele vai ter 12, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Pra gente saber do período desse ponteiro, significa que eu tô perguntando quanto tempo esse ponteiro demora pra dar uma volta completa. E nesse caso, pra ele dar uma volta completa, ele vai demorar 12 horas, ok? Exatamente esse é o período desse ponteiro. O período dele vai ser de 12 horas. Só que eu quero descobrir qual é o período em segundos. Por quê? Ele tá me perguntando a frequência em hertz. A frequência em hertz significa que a frequência tá sendo em 1 por segundo. Então, pra que o período seja coerente, pra que eu possa encontrar a frequência em hertz, o meu período precisa estar em segundos. E aí, eu preciso converter de hora pra segundo. Uma hora tem 3.600 segundos. Então, eu vou pegar 12 e multiplicar por 3.600. E a gente vai encontrar 43.200 segundos. E agora eu preciso calcular a frequência. A frequência, a gente encontra como frequência igual a 1 sobre período. E aí, eu posso pegar esse período que tá dividindo e passar pra cima. Ele vai ficar com expoente negativo. E aí, a gente vai ter, então, que a frequência vai ser o período elevado a menos 1. Nesse caso, o nosso período é 4.000, 43.200 elevado a menos 1. Isso em hertz. Dessa forma, a gente vai encontrar que a gabarita vai ser a letra C. Belezinha? E assim a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.